A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? No Média Saúde, a gente surfa na onda da saúde. Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a todos aqui. Mais uma live do Santos Film Fest, 6ª edição. Festival Internacional de Cinema de Santos, feito nesta edição com o Leio e Aldir Blanc, o PROAC. Temos apoio dos vereadores Isaquinha Teixeira, Aldri Cleiz e Thelma de Souza, patrocínio da Blumex Saúde. Apoios da Unisantos, TV Tribuna e Associação dos Artistas. Bom, a gente segue com o tema, superação, a arte ultrapassando limites físicos, sociais, mentais, geográficos e pandêmicos. E agora, nesse bate-papo, a gente vai falar sobre amor ao cinema. E eu vou conversar com um amigo querido, que também escreve sobre cinema, escreve para o historiasocinema.com. E é uma das pessoas que eu conheço, que é uma das pessoas mais apaixonadas por cinema, que faz questão de ir ao cinema toda semana. E é um cinéfilo de carteirinha também, meu querido amigo Rodrigo Rema. É um prazer te receber aqui. Rodrigo, já vou começar o nosso bate-papo aqui. Enfim, querendo saber um pouquinho mais da tua trajetória, eu queria saber, agradecer a tua presença, agradecer a Daniela e o Marcelo também que nos ajudaram nos bastidores. Como é que surgiu o teu contato com o cinema, teu primeiro contato? Fala um pouquinho dessa tua relação com o cinema. E obrigado mais uma vez. Primeiro de tudo, André, quero agradecer a você e a Paula Zenha também, né? E a equipe do Santos Filme Fest, né? Que é um prazer enorme participar também. Maravilha. Então, o primeiro contato com o cinema foi quando eu era a criança, lá pelos seis anos. Naquela época, a gente esperava as férias escolares para assistir aos filmes infantis. Como os dois tapalhões, os da Xuxa, os da Disney, etc. Já na adolescência, André, lá pelos 14 anos, comecei a assistir outros gêneros. E não parei mais. Não troco as salas de exibição por nada. Pois elas fazem com que a gente viva aquele personagem ou a história que está passando na telona é mágica. Por isso, há mais de 25 anos, semanalmente, estou no cinema, acompanhando a todas as estréias. Maravilha. Rodrigo, eu sei que você gosta bastante de ir na sala de cinema, você acabou de falar. Como é que tem sido esse período de pandemia para você? Como é que você tem feito para ver os filmes, streaming? Os cinemas reabriram agora com capacidade reduzida. Como é que tem sido esse período para você? Com a pandemia e as salas de exibição fechadas, foi muito difícil ficar tanto tempo sem o cinema. Então, comecei a mergulhar nas séries e filmes transmitidos pelas plataformas digitais, o que nem se compara ao cinema. Com a volta do cinema, retornei à minha rotina em assistir aos filmes lá, especialmente no Rocks, que eu gosto muito. Claro que, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19, não resisti e voltei. A gente que ama ir no cinema, realmente, os primeiros meses foram bem difíceis, e os cinemas foram os últimos da cadeia econômica, as salas de entretenimento a reabrirem, depois de bar, restaurantes e tudo. E sofreram bastante. O Rocks, inclusive, perigou fechar. Ainda bem que houve uma conjunção de fatores, de pessoas do bem que se juntaram para não deixar esse tempo do cinema santista fechar. Rodrigo, eu queria saber que, além de cinema, você escreve também sobre cinema, você tem o teu canal, tem a tua página, o teu grupo no Facebook, escreve para o Cinezen, para Histórias do Cinema também, tem vários textos teus lá, eu vou publicar até os links aqui embaixo. Como é que veio a vontade de escrever sobre os filmes? Ao longo desses anos, meu interesse pelos filmes foi tamanho, que não se limitava à história que eu estava assistindo, mas em buscar informações sobre os atores, atrizes, diretores, enfim. Tudo que envolve os filmes. Passei a escrever sobre os filmes, fazendo resumos, dando dicas e até me arriscando em fazer crítica sobre os mesmos. Há quase dois anos, veio o convite para ser colaborador da página Cinezen, criada por você, André Aze, escrevendo sobre os filmes. Porque, para mim, é um grande prazer. Faço com muito orgulho. Imagina, o orgulho é nosso. Eu que agradeço a parceria. Rodrigo, fala um pouquinho da sua página e do canal do YouTube também, do grupo lá que você tem, o cinema. Fala um pouquinho para a gente. Percebi que as pessoas curtiriam meus comentários sobre os filmes na minha página pessoal do Face. Foi quando criei a página Rodrigo Rema no YouTube e no Face também. e no Face tem um grupo chamado Cinema. Lá falo sobre os filmes, dou dicas, faço vídeos indicando filmes para as pessoas. qual o papel do cinema na sua vida? Qual o tamanho do amor que você tem pelo cinema? O cinema tornou-se uma grande paixão na minha vida. Foi ele que me ajudou a superar timidez e estimulou a cada vez mais querer saber sobre cinema e escrever sobre os títulos. Com o cinema, com o cinema, ocupei meu tempo durante a pandemia, cuidando assim da minha saúde emocional. Com o cinema, aprendi a estabelecer uma comunicação entre mim e as pessoas, transmitindo o conhecimento obtido ao longo desses anos e o que é melhor, falando isso porque o que mais gosto de fazer que é cinema. Maravilha! E como cinéfilos que somos, a gente sempre tem nossos favoritos, a gente faz isso, é de melhor do ano, dos melhores filmes do ano. Então agora eu queria fazer um pingue-pongue contigo, vou te perguntar algumas coisas e você me responde conforme seus gostos pessoais, enfim. E também... Pode falar. Pode falar, André. Pode falar. E também, André, eu faço as apostas do Oscar, né? Você tem bastante neste ano. Eu vi. Então... É divertido a gente fazer bolão, apostar. Eu gosto de fazer. Rodrigo, qual o teu ator favorito? O Joaquim Fênix, que fez o Coringa, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator no ano passado. Ele é muito bom, né? Parece que vai ter continuação. Excelente, eu gostei muito. E vai ter o 2, sabia, André? Vai ter o 2, né? O filme ainda. O Coringa 2. Tomara que seja com o mesmo ator, né? Que não mude, mas acho que vai ser com o mesmo ator mesmo. Acho que sim, o filme fez muito sucesso de crítica e público, né? Isso. E eu estava lá no Cine Rocks vendo, com a camisa e tudo, da Peticas. Maravilha. Hoje eu estou com a camisa da Mãe Nerd, 013 aqui, ó. E eu estou com a camisa Santos Filme Fest. Ah, show! Vai ter... Legal. A nova já está chegando aí também. Tá bom, obrigado, André. Atriz favorita? Julia Roberts. Uma... É que ela fez uma linda mulher. Um lugar chamado North in Rio e como rezar e amar. E também ela fez Dormindo com o Inimigo, que eu gostei muito, que é tipo de um suspense. Suspense, que ela tem um marido infernal, né? Isso, tenta matar ela e tudo. É, é. Depois ela aprende a nadar, faz natação. Eu não vou dar spoiler aqui. Aprende natação. Mas era um filme que passava bastante na TV aberta, na Globo, né? A Globo repetiu várias vezes também, na Sessão da Tarde. E o Lugar Chamado North in Rio é um dos meus favoritos, né? Eu adoro. Ah, eu também gosto muito. Ela com o Hugh Grant. Com aquele ator lá, Hulk Grand, não é? Hulk Grand. É, o Hugh Grant, é. Os dois estão ótimos. Já é um clássico, né? Já é um clássico. Com certeza. Vamos lá. Um diretor. O diretor é o Clint Stewart, que dirigiu filmes excelentes, como As Pontes de Madison, Sniper Americano, Menina de Ouro e A Mula. Show. O Menina de Ouro também é um dos meus preferidos. Eu adoro aquele filme. Ela fica aí doente, né? No final. Ela leva um soco, assim, de uma boxeadora. É bem triste, né? É bonito, mas é bonito. É triste, mas é bonito pra ver. O Clint Stewart, ele faz quase que um filme por ano. Já tá com quase 90 anos, e o último dele, André, foi A Mula. É. 2019. Foi bastante elogiado, né? Gostei também. Legal. E diretora, Rodrigo? Calma aí, deixa eu ver. É a Patty Jackson, que fez a Mulher Maravilha, dirigiu. Ela dirigiu a Mulher Maravilha, 1984, e a Mulher Maravilha também, a continuação. Fez uma parceria com a Gal Gadot aí, que elas estão fazendo sucesso. Ela é boa atriz também, eu gosto, a Gal God. Qual gênero cinematográfico que você mais gosta? Eu gosto muito de terror, André. Sério? Sério. Eu também. Quem não gostava... Que fez o exorcista. Quem não gostava de filme de terror era o Rubens Levanto Filho, né? Ele não gostava. Ah, eu não gostava muito, não? Não, eu não gostava, não. Eu gosto também, assim, não é meu gênero preferido. Na verdade, assim, eu gosto de todos os gêneros, né? Mas terror tem alguns que eu gosto, outros nem tanto, assim. A Paula, minha parceira de festival, não curte muito filme de terror, né? Tem algum gênero que você não gosta? Eu não gosto muito, André, documentário. Documentário? Isso, documentário. Ah, eu adoro. A gente tem um monte no Santos e Fé. Não, mas mesmo assim eu vejo, só que eu não sou muito fã, entendeu? Eu não sou muito fã, mas eu vejo. Ah, legal. Tá bom. Teve um documentário que eu amei muito, André, foi aquele da Sandy e Júnior, A História, que passou na Globo e na Globopray. Eu vi especialmente por causa da Sandy, que eu amo ela como cantora, né? Eu tenho os DVDs, CDs e tudo. Eu vou nos shows dela. Ela canta muito, né? Pô, eu sou fã de sasso da Sandy. Ela leva a dupla nas costas, né? Com o irmão. Você tem. Ainda bem que ela não está mais com o irmão. Eu gostei mais ainda. Indicaram filme para a galera de... Ah, tá. Agora a gente vai ter aqui os gêneros diferentes. Eu queria saber que você indicasse um filme de suspense. O Homem Invisível. Que tem vários bons... Eu tenho vários bons para falar, André. Que é o Homem Invisível. O Exorcista. O It. Que é do Steve King. E todos da Annabelle e a Freira também. O Homem Invisível é aquele mais recente com a Elizabeth Moss. Com a loira, né? Isso. É bem legal também. Ela é ótima. E capaz que vai ter o dois também, André. Como acabou, eu acho que vai ter. E terror. Porque ela pega a roupa do Homem Invisível. Pega. Pega no finzinho. Bom, a gente já deu o final do filme. É. Sem querer, André. Não pode dar spoiler. Não tem problema. Terror. Tem algum que você curta? Qual você indica de terror? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um momentinho. Pessoal, só lembrando que compartilhem aí, dêem like nas redes sociais do festival. Enfim, é super importante esse apoio para a gente expandir ainda mais o nosso público, né? Depois os bate-papos ficam disponíveis aqui no YouTube e no Facebook do festival. E a programação segue até terça-feira à noite, quando vamos anunciar aí os premiados. Lembrando que esse ano a gente tem categorias diferentes de animação, documentário, ficção. E tá uma programação... O último filme que eu vi de terror, André, é isso? Você indicar um filme de terror. Eu indico Invocação do Mal 3. O 3? A trilogia inteira é legal, né? Mas o 3 dá mais susto ainda, que é real, e tem a parte do exorcismo. É do menino e depois passa pelo cunhado. Sim. Eu gosto bastante. Quem gosta bastante dessa franquia também é o nosso amigo Rodemar Lopes, que é fãzaço de Invocação do Mal. É uma excelente... Fala, André. Pode falar, pode falar. É uma excelente sequência para a franquia. Não economiza nos sustos. Traz uma história de amor para cumprimentar a drama. E é sensacional ser baseado em uma história real. Esse terceiro filme é baseado num caso verídico, né? O casal existiu na vida real. É, que é o detetive lá, os paranormais. É, o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, né? Isso, ia falar isso agora. E, Rodrigo, agora eu queria saber uma indicação de um filme de comédia. Ah, todos do Minha Mãe é uma peça, o Um, Dois e o Três. Com o Inesquecível, o Paulo Gustavo, né? Que é em memória. Faz falta e, assim, ele fez as pessoas voltarem aí em massa ver cinema brasileiro, né? Isso. E também tem Minha Vida em Marte também, que é dele, que é sensacional. Faz falta, mas a arte dele está para sempre aí, né? Com certeza. E um romance? O romance é o Marinho da Mulher, com a Julia Roberts. É, que tem uma música também inesquecível, né? Que é um filme que marcou a época, né? Isso. E um filme de ação? Todos do Veloz e Furiosos. Também do Missão Impossível, que eu gosto muito. Veloz e está para estrear um novo, né? Está chegando... É o oitavo ou o nono? É o nono, André. O nono, né? E parece que, para o próximo, eles querem ir para o espaço, né? Querem ir fazer o décimo. Aí vai ser legal também. É. E Missão Impossível também é muito bom. Eu sou muito fã da franquia Missão Impossível. Eu gosto também, bastante. Missão Impossível. Vamos lá. Agora eu queria saber um filme inesquecível na tua vida de maneira geral, assim. Não. Foi do Star Wars e de Missão Impossível, meu filme inesquecível. Star Wars, todos ou tem algum, assim, específico? Eu gostei mais do nono e do oitavo. Ah, legal. O último e o penúltimo? Isso, eu gostei mais. Show. Vamos lá. Seguindo com o ping-pong aqui. Um filme que foi um fiasco. Para mim foi o Guedes. Ganhou seis tatuetas, né? No prêmio Frambuesa. De ouro do ano passado. Dentro eles, pior filme e pior diretor. Com o Tom Hooper. É um filme brega e confuso. É, esse filme foi massacrado, né? Realmente, é. O Tom Hooper, ele ganhou um Oscar pelo discurso do rei, eu acho, né? Mas Cats, realmente, é complicado. E uma trilha sonora que te marcou? Tem algum? A que marcou muito foi Star Wars e a da Marinha da Mulher, que marcou muito. A música do Star Wars é... A Marcha Imperial, né? Isso. Do John Meehan. É um clássico também. Uma trilha inesquecível. E com o retorno do cinema, você já tem ideia de quantos filmes você já assistiu? Eu acho que mais de 20. Toda semana você vai no cinema, assim, basicamente? Duas vezes por semana. Pô, que legal. Quem dera, todo mundo fosse assim. Com certeza, né, André? Qual foi o último filme que você viu? Meu último filme que eu assisti no cinema foi o... A Invocação do Mal 3. Tá sendo um sucesso, né? Gostei muito, André. E, Rodrigo, você falou que com a pandemia você passou a ver mais séries também. Qual série que você pode indicar pra gente? Toma aí, André. Espera um minutinho. Eu sou fãzão da franquia Law & Order. Law & Order S.B.U., Law & Order Crime Organizado. Goste de todas. A série que eu indico é o Vision River, que é uma pegada mais romântica. Sobre a enfermeira Mel Muro, que vai em busca de um recomeço para uma pequena cidade, no norte da Califórnia, que se chama justamente Vision River. E irá se envolve com o dono de um bar, que é o Jake. Já existem duas temporadas. E a terceira vai ser agora em 9 de julho. Vale a pena. E eu indico também, André, outro seriado. Quem Matou Sala. Esse é do Netflix? O Quem Matou Sala eu vi as duas temporadas pelo Netflix. É o Netflix, né? Isso. Já é um suspense onde a drama se envolve o tempo todo. Em descobrir quem matou Sala. Uma adolescente que morreu andando de paraquedas. E é interessante, André, porque quando você acha que chegou ao assassino, você descobre que não era quem você pensava. E um seriado que eu gostei muito de ver, André, também, é o Cobra Kai. Ah, esse eu amo. Ah, esse também, porque é admirado no treino. Série é imperdível para todos aqueles que, assim como eu e você, são dois anos, 80, e vira o Karate Kid. A série mostra que nem todos têm apenas um lado mau ou um lado bom. E a quarta temporada deve estrear em dezembro ainda, né? E na Netflix, André, já estão falando em breve já. Sabe que vai antecipar? Está aí um teaser já. Vai ser o Terry Silver, que era o vilão do Karate Kid 3, que vai voltar. E o Stranger Things também, tu gosta, André? Gosto, gosto bastante. Também vai ter a quarta temporada. E tanto o Cobra Kai como o Stranger Things remetem, lembram dos anos 80, né? Que o Stranger Things é bem uma mistura daqueles filmes de turmas de amigos, né? Como os Goonies, Garotos Perdidos e os filmes de terror dos anos 80. É bem legal, né? E Quem Matou o Sá, tu também gostou, mais ou menos? Essa eu não vi ainda, Rodrigo. Ainda não? Estou para ver. Eu vou até ver agora com essa indicação. Vou tentar ver, pelo menos a primeira temporada. Passando o festival agora, para desanudiar a mente aí. Vou tentar ver o Quem Matou o Sá. Cara, eu sei que está sendo, está repercutindo super bem, né? E você indicou agora, eu vou tentar assistir passando o festival. E o Vision River, André, eu tenho um livro também. Eu li o livro, para depois ver o seriado, para entender. Senão, se você ver o seriado e ler o livro depois, é meu sem graça, eu acho. Aí prefiro eu ler o livro, para depois ver o seriado. Bacana, bacana. E vamos lá com o Boa. Bom, teve o Oscar desse ano, que foi diferente, né, Rodrigo? Foi uma transmissão em vários lugares e tal. O que te surpreendeu no Oscar desse ano? Me surpreendeu, sem dúvida, André, foi o Antônio Hopkins ter ganhado o Oscar de melhor ator. Porque a minha aposta mesmo foi pelo ator do Pantelha Negra, In Memoriam. Eu pensava que fosse ele. E isso, esse ator dispensa comentários. Ele é grandioso. Mas as postas eram para o ator, esse que tu falou, do Pantelha Negra. A minha aposta, entendeu? E acho que todo mundo, quase, né, André? Pelo A Voz Suprema do Blues, né, que o Chadwick Boseman estava... Junto com a Viola Davis, né, que eles estavam... Ah, esse eu vi pela Netflix, André. É, eu torci para o Chadwick Boseman, mas, enfim, a Tony Hopkins também dispensa... Mas acho que a Academia perdeu a chance de premiar o Chadwick Boseman, infelizmente. É, vamos lá. E o mais engraçado... Ah, pode falar. O mais engraçado, André, é que o ator Antônio Hopkins, ele estava dormindo no exato momento que ganhou a estatuaeta. É, verdade. Ele não aguentou ficar acordado. Ele falou que não achava, né, que ia ter chance e tal, mas ganhou, né? Depois ele fez um vídeo no dia seguinte, né, passar uma raia, que eu acho. Você conseguiu ver os filmes indicados esse ano? Eu consegui ver quase todos pelo computador. Só o nome da Irlande que eu vi no Cine Rocks. Foi o que ganhou, né? Melhor filme, né? Isso, ganhou. De direção, né? De melhor filme... De melhor filme, né? De direção também. Acho que a atriz também ganhou, né, André? A atriz, a... Frances McDormand. Isso, McDormand. Foi o terceiro Oscar dela. Isso. Podiam ter dado para a Viola Davis também, né? Que estava concorrendo. Eu posso falar, André, os próximos lançamentos no Cine Rocks ou não? Pode, fica à vontade, meu querido. Sei que você vai estar lá, batendo... Vai estar lá presente, assistindo, né? Pode falar o que você tem para indicar de lançamento. Eu tenho em julho Viúva Negra, que é da Marvel. O Space Engine 2, que vai ser com o Leblon James. Inclusive, André, ele está como Scream lá no Fortnite. Entrou no Fortnite. E é engraçado, André, que ele tem que usar camisa 6 no filme e no jogo também. E na vida real também. Eu tenho que confessar que eu não manjo nada de Fortnite. Assim, não manjo nada. Também teve aquele anime lá, o Demos Laia, que esse eu não consegui ver, que ficou só uma semana. Quem gosta muito de anime é meu sobrinho. Ele que joga também Fortnite. Esse anime foi gozado porque no exterior ele fez um baita sucesso. Acho que arrecadou mais de 400 milhões de dólares. E aqui no Brasil não... Aqui ficou só uma semana, eu acho. Esperávamos mais, assim, que os fãs de anime iam marcar presença e tal, mas não rolou muito. Tem mais algum lançamento? Tem, em agosto, que vai ser o... Esquadrão Suicida 2, com a Amago Robb. E com o Smith também, eu acho. Tem o Missão Impossível, que estão filmando ainda. O Top In Gun, o Maverick, que é o segundo. Tom Cruise e em todos, né? Tom Cruise e em todos. O Missão Impossível vai ser o seis, né? É o seis, né? Acho que é o sétimo, né? O sétimo já, né? Vai ter muitos também, André, da Marvel, que é o Thor, Amor ao Trovão. Um lá que vai ser de chinês, com os Doze Anéis. Vai ter o Wakanda Forever, do Pantéia Negra. Estão filmando ainda. Tem as séries, né? O Loki, que já está rolando. É, pelo Disney+. Vai ter a Mulher Hulk, né? Vai ter várias séries aí. Tu gosta, tu prefere, André? A Marvel ou a TC? É, complicado. Mas, assim, o Batman eu uso como objeto de pesquisa no mestrado, no doutorado. E o Superman eu acabo ficando com a DC, porque é de infância, né? Super Amigos. Mas eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito de X-Men. X-Men eu gosto bastante. X-Men também é legal. Ah, vai ter um novo também, André, do Quarteto Fantástico que eu estou filmando. O Quarteto Fantástico é legal também. Espero que acertem a mão agora, né? No filme do Quarteto. É, porque o último foi um fiasco, né? Foi, foi. A gente até abriu com o Nerd Cinefest em 2014, com a pré-estreia do Quarteto Fantástico, mas o filme não foi muito bem, né? O Batman, né, este ano ainda ou ano que vem? Com o ator que fez o crebúsculo? Pro ano que vem. Ano que vem? É, pro ano que vem. É bom, né? Que acaba a pandemia um pouco, né? Pra ter os gospreias, né? Voltar tudo no Cine Rocks. Sim, é o Matthew Reeves, que é o diretor dos dois últimos filmes do Planeta dos Macacos, né? E o Robert Pattinson, que fez o crebúsculo. É o Edward do Crebúsculo. Rodrigo, pra gente completar, eu queria que você falasse o que é o cinema na sua vida. Pra você, o que é o cinema? É o encantamento, é mágica. E libertação. É uma paixão que não vivo sem. Legal, meu querido. Fica à vontade pra deixar um recado. O que você quiser falar aí pra quem tá acompanhando a gente? Eu gostei muito. Eu gostei muito de participar pela equipe do Santos Fume Fest. E que veio muito mais Santos Fume Fest mais pela frente, né? A sétima, a oitava. Eu gostei muito, André. Tomara. Já tô pensando no próximo. Já estamos pensando no próximo, já. Mas eu queria te agradecer e dizer que, enfim, te admiro. E a gente partilha essa paixão pelo cinema. E esse bate-papo foi pra falar mesmo de amor ao cinema, né? O cinema é uma janela pro mundo, né? A gente viaja na Estelona, né, André? Viaja, né? Fica torcendo. É. Eu também gostei muito, André, do Ultimato lá, dos Vingadores. Do Thanos. Foi legal também. Acho que foi mais de 12 bilhões de dinheiro, não foi? De dinheiro, né? Acabou virando a maior bilheteria. Depois, com o Avatar, com o relançamento, que o Avatar voltou de novo pro primeiro lugar, né? Das maiores bilheterias. Isso, bateu o recorde do Avatar, de bilheteria. É. Bom, pessoal, esse foi Rodrigo Rema. Rodrigo, mais uma vez, brigadão. Tamo junto aí. Parabéns. E, pessoal, continuem acompanhando. A programação vai até terça-feira. Santos FilmFest aí segue no YouTube, na plataforma filmesdossantossilmifest.com. Vocês acompanham a programação de filmes. E é isso. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Falou aí, André. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.